Eu vou trazer agora informações ao vivo com a repórter Gorete Santos, o local onde acontece o Congresso das Cidades. Daqui a pouco começa já a primeira palestra. Gorete Santos, boa tarde pra você. Boa tarde, ó, só você e a todos. Olha, nós estamos em contagem regressiva, né? Primeira palestra a partir, as primeiras, na verdade, que são dezenas de palestras, começando às três horas da tarde. Mas vale lembrar pra todo mundo que deve chegar mais cedo, o credenciamento já começa, ó, daqui a pouquinho, a partir de uma hora da tarde, pra todo mundo fazer isso com tranquilidade, não perder nenhum minuto das palestras marcadas pra partir das três horas da tarde. Nós estamos agora, Joelson, no Espaço Piauí, é o principal espaço de palestras do Congresso das Cidades. Pra você ter uma ideia, nesse espaço aqui, a capacidade é pra 500 pessoas. Então, muitos profissionais renomados nacionalmente, internacionalmente até, também, trazendo muito conhecimento pra gestão pública. A exemplo dos jornalistas Chico José, Carlos Adenberg, também Marta Gabriel, que é uma referência mundial em estratégia digital para negócio. Tudo isso, e claro, tem muito profissional também aqui do estado do Piauí que vai trazer conhecimento. Joelson, a primeira palestra que vai fazer a abertura do Congresso das Cidades, na tarde de hoje, às três horas, aqui no Espaço Piauí, é do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros, com quem Tiago Mello conversou mais cedo e vai trazer pra gente já um pouquinho do que deve vir pela frente. Vamos ver. Uma colocação sobre a ação do Tribunal do Controle das Políticas Públicas, sua missão, seus objetivos e os temas que mais pegam nesse momento e mais prejudicam a população. Meio ambiente, mobilidade urbana, todas as questões, só pra citar alguns, são de grande preocupação. Responsabilidade fiscal e, como não poderia deixar de ser, o foco maior no tema propriamente dito, que é a previdência dos municípios. Por que é um tema preocupante? Antigamente, os municípios não tinham previdência própria, a legislação permitiu a criação dos seus institutos próprios. E isso, do ponto de vista objetivo, pode ser uma experiência bem sucedida? Pode, mas não é fácil. Basta você lembrar que a própria União, num passado não tão longínquo, teve que fazer uma reforma da previdência, onde obrigou servidor que já tinha se aposentado a contribuir pra previdência, sob a alegativa de que, sem aquilo, o sistema quebraria. Chamada assim de previdência solidária. Veja bem, em tese, a previdência é uma contribuição para um dia, você é aposentado, você não mais pagar. Ou seja, na sua velhice, quando você vai ter mais despesas, remédios, vai precisar de mais médicos e tudo, você vai continuar contribuindo para um direito que você já contribuir ao longo da vida. Isso foi para salvar a previdência. A lógica é qual? Ou você assim fazia ou não ia ter recurso pra pagar os inativos. Agora, você imagina isso no âmbito dos municípios. Por mais que o município esteja honrando os depósitos do fundo, a contribuição patronal, aquela retira dos servidores encaminhando, mas tem uma questão chamada cálculo atuarial. O que é cálculo atuarial? Estes recursos que estão dispensados para o fundo e corrigidos no mercado, eles são suficientes para bancar todos os benefícios? Sempre lembrando que os contribuintes, no início do fundo, dão uma falsa impressão. Por quê? Os contribuintes são poucos, os contribuintes são muitos e os beneficiados poucos. Mas chega um tempo que inverte a ordem. Os contribuintes são poucos e os beneficiados muitos. O que é que eu entendo que é um problema grave? Isso pode acarretar a necessidade do município ter que recorrer ao seu orçamento próprio para cobrir essa deficiência financeira. Bom, Jó, a gente vê um pouquinho aí do que o Congresso das Cidades vai oferecer. Assuntos extremamente importantes para a eficiência na gestão pública, em tempos em que a inovação e a tecnologia avançam aceleradamente, né? E os gestores precisam acompanhar tudo isso para prestar um serviço de maior qualidade à população, governar da melhor forma possível também, com maior eficiência nessa gestão. A gente falou aqui do Espaço Piauí. Na verdade, são seis salas de palestras. Esse é o maior deles, né? Um auditório com capacidade para 500 pessoas. Mas há outras cinco salas também, onde estarão acontecendo palestras, oficinas, rodas de conversa, de forma simultânea. Então, a gente vai ter, a partir das três horas da tarde, palestras, várias palestras. E hoje, a partir das seis da tarde, é a abertura oficial, a solenidade de abertura oficialmente do Congresso das Cidades, que vai trazer muito para a gestão pública, muito aprendizado. E a gente vai continuar aqui, daqui a pouco a gente volta, trazendo outras informações sobre esses três dias da terceira edição do Congresso das Cidades. João Elson. Olha, eu vou voltar a fazer contato com Gorete Santos. Ela vai trazer para nós informações sobre o Congresso das Cidades. Está chegando a hora. Inclusive, né, Gorete, vai ter espaços e feiras para que os parceiros possam apresentar produtos e serviços aí no Congresso das Cidades. Exatamente, viu, Joel? São vários espaços. Além das palestras também, é esse espaço aqui que fica no estacionamento coberto do Terezina Shopping, onde foi montada a feira dos parceiros do Congresso das Cidades. Exemplo desse estande, ó, que traz toda essa temática, né, a inovação tecnológica, que é o tema central do Congresso das Cidades, traz a transformação digital na gestão pública. Esse estande, por exemplo, é da empresa de tecnologia da informação, né, do Piauí. Então, são vários parceiros. A gente tem aqui ao lado também uma das nossas riquezas, que é o artesanato, que está servindo de cenário para o estande da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Terezina. Mas a gente também tem muitos parceiros privados. São empresas que prestam serviços para os municípios, para o governo, para a gestão pública, enfim, com material escolar, hospitalar, de escritório. Então, quem vier para assistir as palestras do Congresso das Cidades também vai ter a possibilidade de interagir, de visitar, de conversar, de trocar experiências, de conhecer inovações tanto da estrutura para esses municípios como também da infraestrutura, dos serviços possíveis. Tudo trazendo essa inovação tecnológica, principalmente para a gestão pública no Congresso das Cidades. Terceira edição. A gente falava há pouco, né, Joias? Começando a partir das três horas da tarde as palestras. Credenciamento já aberto. Nós estamos agora uma hora e vinte e cinco minutos. Então, o credenciamento já acontecendo neste momento aqui no Congresso das Cidades. Você deve chegar bem mais cedo para garantir, né, tudo o que tem direito, não perder nada, dessas palestras fantásticas e essenciais para a gestão pública. Serão três dias intensos, viu, de muito conhecimento, Joelson. Tchau. Tchau.